foi que entrou a família toda de comitiva todo mundo junto do mundo todo mundo já cheio de punião todo mundo estudado exatamente mas eu fui para escutar mesmo aí o que foi interessante e abriu o jogo eu falei assim olha eu fui no médico falou isso eu fui no outro médico falei e falou isso que que eu faço da minha vida aí ele olhou para mim a primeira coisa que ele pegou ele olhou para a cara dela para a cara do meu irmão foi assim passo o telefone de vocês você filha você vai fazer o que é o programa porque esse médico tá pedindo telefone você não que quando a gente faz a cirurgia paciente entra no centro cirúrgico a família fica muito preocupada então a gente faz questão de estar confortando a família avisando não aí ele já conquistou a família inteira né porque eu falei é cara que é um mano entendeu ele tá preocupado não só comigo ele é maravilhoso né excelente se a primeira coisa ele já viu que a família tava ali preocupada e falou já vou ganhar a família exatamente e aí o que é interessante foi que aí eu falei ele falou olha pelo que eu tô vendo os teus exames eu acho que teu câncer é hormonal que é causado pelos hormônios então eu acho que talvez uma hormonioterapia que pouca gente conhece seja interessante de você fazer mas vamos fazer os outros exames e tudo mais então o procedimento dele foi diferente assim ele decidiu que ela mastectomia logo de cara logo imediato assim assim que o plano liberou já já operei foi dia 15 de outubro inclusive vai fazer um ano que eu operei e eu comentei com ele olha que interessante que eu que eu fazia canoa havaiana que eu tinha competido e não sei o que ele foi assim ah então muda tudo na tua reconstrução eu falei opa é porque a princípio ela ia a reconstrução dela eles iam tirar da das costas é se pega o músculo daqui passa pra cá tem muita gente que tira o músculo da barriga pega o músculo da barriga e põe pra cá para fazer a reconstrução né põe enxerto e tudo mais eu queria tinha falado fazer enxerto aí ele falou ah muda tudo vamos conversar com o cirurgião plástico que trabalha comigo que é outro anjo na minha vida doutor gustavo gibin e esse cara também é fenomenal e aí o doutor gustavo mostrou lá pra gente olha eu poderia puxar o músculo daqui fazer um enxerto não silicone porque ele foi assim você tem pouco seio silicone não vai ficar legal porque ele vai tirar muito da mastectomia então só que ele foi assim só que eu tô morrendo de pena eu falei por quê porque eu vou atrapalhar o teu treino você vai ter pouco movimento na canoa porque a canoa você vai o corpo inteiro você não vai só o braço você trabalha tudo e você tem que se esticar assim vou te prejudicar na canoa eu falei ah não ele foi assim a outra coisa que eu posso fazer é tirar o músculo da barriga puxar para cá só que eu também vou te prejudicar na canoa porque quando você puxa o músculo para cá tem uma amiga nossa bete né maravilhosa que fez essa cirurgia de reconstrução ela tirou as duas barrigas inclusive só que ela perdeu a força na barriga ela não tem ela não tem força para fazer abdominal ele foi assim só que na canoa você também precisa da força abdominal ele foi assim então a gente vai fazer um outro método então assim eu entrei dia 15 de outubro para operar eu fiquei uma hora e meia com fazendo a mastectomia em si né tirando sei eu fiquei 10 horas na sala de cirurgia no total e o restante foi com cirurgião plástico mas ele acabou puxando o que justamente não ele fez uma abdominoplastia vamos ele tirou a gordura e retalho da barriga e usou para reconstruir tem história engraçada que eu brinco e usou o fez um enxerto com a minha gordura da barriga você já saiu com uma lipo maravilha né só que aí ele assim corre o risco de não dar certo e aí eu falei aí que acontece aí você ganhou uma lipo não mas o que acontece por que que essa operação diferente desculpa doutor gustavo eu não sei os termos técnicos que acontece é uma ele teve que fazer uma parte da da cirurgia teve que ser microscópica no microscópio porque é ele tem que religar os nervos porque senão corre o risco de você tem que ligar o sangue e não tem um músculo para ligar então ele tem que desligar os nervos da barriga e religar no sei então aqui era o lugar mais sensível até ficou alto no momento agora não mas ficou esse que era o lugar que ele tava religando os nervos e aí depois depois que ele caiu a ficha que eu fiquei no hospital no mínimo três dias lá né filha que era para ver se não tava se tava ligando realmente porque senão eu teria que voltar para a cirurgia então quer dizer mas a vantagem desse método é que deu nem dois meses depois eu já tava fazendo exercício físico três meses eu já tava remando que ele reconstrói sozinho conecta sozinho diferente como é o próprio corpo dela não tem a rejeição exatamente entendeu o silicone poderia dar uma rejeição nesse método não tem agora a coisa engraçada gente é o seguinte ele virou para mim depois que eu vou ter no console eu com os meus drenos horríveis de nome o destoque tom gerry e Snoopy porque eram dois aqui embaixo era tom gerry Snoopy e o de só que a gente como do eu quase arranquei um dos drenos que você tem que limpar o dreno quase arranquei cheguei lá meu Deus eu limpava os drenos e aí nesse dia ela é apressada eu tava acordando só vão calma mãe deixa que eu limpo pera que aconteceu ela foi limpar sozinha quase arrancou o dreno não é pois é mas você não para quieto mas não parava olha não parava aí que aconteceu de engraçado foi o seguinte ele viu a senhora depois que tirou o dreno não sei que ele foi assim olha tá linda ótimo agora presta atenção você não pode engordar não é nem a barriga não é nem a barriga conta o que que é eu falei assim como assim ele não pode guardar não porque você tem que entender o seguinte você passou a gordura da barriga para o seio só que a gordura não é inteligente ela não sabe que ela não é mais barriga ela não sabe que é um seio é é sério por isso não era piada dele era sério é sério aí que a anta daqui da Patagônia aqui fez começou a comer de nervoso porque eu vou fazer o exame do Oncotype DX que o Oncotype DX aí voltando ao assunto é um exame que você tira ele tirou o tumor e aí ele manda facetas do tumor para um laboratório e aí eles vão fazer testes nesse tumor quimio rádio imuno para ver qual é o melhor tratamento e até saiu o resultado porque ela eles mandam para os Estados Unidos então demora né até chegar lá até voltar de ansiedade conclusão e aqui então sim foi o primo rico e o primo pobre eu tô mais curioso isso engraçado eu nunca imaginaria na minha vida isso ele tá brincando comigo eu falei assim Vanessa que número de casos de mulheres que voltam lá com a mama assim ó eu falei gente do céu não é que ele tava falando na verdade olha olha que deixa que ele deu para quem você tem que aumentar a mão tira a gordura que é com o tamanho da próxima pela gordura vai falar cansei do peito grande faz regime faz regime exatamente entendeu aí o peito flexível nossa isso é muito surreal para mim disso eu não vim preparada para esse tipo de diálogo depois de uma história dramática um peito que engorda um peito que engorda um peito engorda entendeu e todas essas histórias da patricinha porque você tem um lance engraçado no meio dessa dessa história toda tem e por mais dramático que seja tem que rir para poder passar por isso pois é